E aí pessoal, beleza? Carlos do Meliponário Irapitã aqui com as bugias um pouquinho incomodadas ao fundo mas o vídeo vai ser objetivo direto e acho que elas já que acostumam comigo a gente vai começar um novo quadro aqui no canal como vocês já viram aí no título né que é os casos melipônicos, algumas situações mais complexas que acabam acontecendo e que geram dúvidas e onde a gente pode refletir um pouco mais do que o dúvidas melipônicas que são coisas mais pontuais onde eu agrego algumas dúvidas a respeito do mesmo tema e respondo em um único vídeo vocês gostaram bastante do dúvidas melipônicas e eu vou continuar fazendo mas algumas dúvidas mais complexas, alguns casos mais complexos eu vou abordar em vídeos mais específicos né com dois ou três casos pra que a gente possa ver a história, analisar, pra tentar entender e ajudar o colega que tá com a dúvida vamos lá pro primeiro já, o Edivaldo Júnior, lá no Miringuaçu, primeira divisão onde eu acompanhei o Miringuaçu por cinco meses de acompanhamento, foi a minha primeira divisão cara, fiz uma divisão de Iguaçu com princesa aprisionada, fez igual eu e na primeira experiência, no outro dia, a rainha, eu imagino que seja a princesa, amanheceu morta há três dias descobri uma nova princesa e resolvi colocar o casulo mas dessa vez coloquei fechado e deixei pra ver, beleza? em dois dias elas não liberaram a princesa e no terceiro dia resolvi forçar um pouco a barra e abrir um buraquinho maior que ainda assim elas não teriam problema em fechar só que hoje notei que elas tinham aberto tudo e a princesa desapareceu então ele fez a divisão, a primeira princesa, pelo que ele viu, foi morta e a segunda, ele insistiu no segundo, terceiro dia, pra abrir mas a gente abre um pouquinho, pessoal, e elas podem fechar ainda, tá? então o Edivaldo fez certo o que talvez não seja tão certo é ficar abrindo o enxame toda hora e já saber que no segundo dia, essa primeira princesa já estava morta então a gente tem que fazer e dar um tempo, tá? procurei do lado de fora, já que tinha sido muito recente mas não encontrei a princesa morta procurei na lixeira delas e nada procurei dentro, cheguei a assoprar pra ver se ela não estava escondida, mas nada penso que ela foi morta e repartida em pedacinhos infelizmente, pra quem não sabe, acontece até mesmo pelo tamanho da entrada, que está bem pequenininha realmente complicada essa divisão afora que a matriz não faz a aleira nem a pau então, Edivaldo, como eu disse no primeiro momento você fez certo, tá? em ajudar elas a abrir, insistir um pouco mas ficar fuçando assim não é legal só traz estresse e não ajuda o enxame se você tivesse achado a princesa, o que você ia fazer? tá? espera um pouco ela ficar uns dias sem postura não vai fazer diferença lembrando que na divisão, pessoal, é interessante que a gente adicione discos de cria maduro pra que tenha abelhas jovens isso estimula mais a rainha, a nova rainha, a princesa a começar a postura, tá? então ficar fuçando, procurando essa segunda princesa não é necessário só traz estresse ela pode muito bem se esconder por debaixo de alguma selha e ficar quietinha lá não tem por que ficar procurando tem que ter paciência e esperar uma, duas, três semanas quatro semanas no caso, um mês pra mirim guassu, tá? mirim guassu mirim droriana as mirins, no geral elas demoram pra ter postura não é igual a manda saia que se tudo correr muito bem e se entrar uma princesa de fora em oito dias você já vê postura na mirim não é assim geralmente ela demora mais fiz várias divisões aqui e é isso que eu tenho observado ela demora pra começar a postura que foi o mesmo caso que o Edivaldo comentou no vídeo da mirim guassu eu fiz a divisão antes do inverno fiz no outono só que o inverno veio muito mais cedo pra gente dessa vez naquela vez, né? nesse ano então ela já parou não começou a postura mas eu via ela lá depois do inverno ela começou a postura e o enxame tá super bonito hoje então não precisa ter pressa porque as abelhas mirins elas não estando trabalhando fora elas vivem muito dentro do enxame o tempo de vida da abelha é correlacionado ao quanto ela trabalha então se ela não sai pra trabalhar as mirins ficam muito bem fechadas por decisão delas, tá? não vão fechar os enxames também, tá pessoal? por decisão delas elas ficam internamente tendo alimento elas vão durar muito mais elas vão viver muito mais então essa segunda princesa que no caso estaria escondida ela pode demorar pra começar a postura e mesmo assim começar com relação a ficar fuçando a matriz também pra procurar a realeira não é interessante, tá? deixa a matriz quietinha lá que já é um estresse a primeira divisão você ficar fuçando procurando realeira não vai ajudar no desenvolvimento da matriz, tá? então nesse caso, Edivaldo e demais amigos tem que ter paciência depois de um mês se você não ver a princesa por lá vai procurar em algum outro enxame por isso que é sempre importante você ter mais de um enxame ou se você tem dois, três em nenhum deles você achou facilmente uma realeira ou achou facilmente uma outra princesa que as mirins guassus principalmente acumulam muitas princesas, tá? então se você não achou facilmente resta esperar e talvez deixar que aquela divisão vá indo até acabar as abelhas, tá? por isso é importante ter o máximo de de caixas possíveis daquela espécie que você pretende fazer a multiplicação aqui no caso hoje eu tenho 19 matrizes de mirin guassu então pra mim acaba sendo um pouquinho mais fácil mas já adianto que tipo nessa temporada tem mirin guassu que eu não dividi porque não apareceu princesa facilmente eu não encontrei realeira eu não fico fuçando os enxames tá bonito tá forte a rainha tá fazendo postura então eu deixo lá uma hora ou outra vai aparecer a princesa o mesmo vale pra mim preguiça, tá? no caso da mirin guassu diferente da preguiça eu ainda não vi enxameações aqui mas a minha mirin preguiça se eu bobear ela enxameia, tá pessoal? aí tá tudo certo não tem problema vai pra natureza vai ter mais enxames ativos por enquanto não adentraram na isca mas resumidamente mirin tem que ter paciência na hora da divisão tá? o mesmo vale pra Doriana também dividir algumas esses dias ficou acho que ficou coisa de mês e meio pra começar a postura e começou e tá muito bonita tá? então tem que ter paciência e não ficar fuçando o enxame o segundo caso Osmarina Vieira lá no Retrospectiva 2020 a parte 2 um vídeo recente tá? Oi boa noite Carlos tenho enxame de mandaçaia e há 3 meses fui abrir e não tem rainha não tem comida estava nascendo abelha morta coloquei mel e tem 3 discos 2 que não nasceram ainda no caso estão inteiros né? e um coroado será que se eu começar a colocar pólen e xarope ela vai nascer outra rainha? tem umas 30 a 50 campeiras contando com os filhotes eu não tenho o disco de cria pra ajudar ela será se assim ela vai se salvar? então Osmarina é um tema muito importante que eu venho falando e infelizmente tem muita gente criando espécies que não tem nativas na região com uma única caixa uma hora ou outra isso vai acontecer tá? nesse teu caso pelo visto o enxame morreu o enxame parou por fome pode ser que a rainha ainda esteja lá então se a rainha estiver lá tem boas chances de que alimentando você consiga mas no caso da cria já está nascendo morta tem pouca campeira é meio difícil por isso que eu sempre falo pessoal tem que ter vários enxames da espécie que se pretende criar pra nesse caso poder dar um reforço é normal que a rainha morra e no caso da rainha morrer uma nova princesa vai assumir se você não tem disponibilidade genética no seu meliponário é muito difícil disso acontecer tá? porque lá dentro daquele enxame todo mundo é irmão já que você tem há três meses uma coisa que eu falei lá no vídeo da questão genética é que quando você traz uma caixa de fora de um meliponário que tem várias genéticas como o meu ou vários outros pode ser que venha mais de uma genética naquele enxame agora quando você já está com aquele enxame parado há três meses naquele local muito provavelmente todo mundo lá é irmão então a chance de sucesso de um cruzamento de uma possível princesa que nasça desses discos com um zangão que nasça desses discos é muito baixa tá? então infelizmente muito provavelmente seu enxame está condenado a se extinguir tá? é triste mas é a realidade por isso que o meliponicultor tem que se programar se ele quiser ter uma espécie diferente ele tem que se programar para que no mínimo no médio prazo ele adquira mais espécies daquele enxame a não ser que tenha enxames na natureza tá? uma chataí você nunca vai precisar se preocupar com isso mirindro oriano provavelmente não também locais que tem tubuna mandaçaia nativa também não mas locais que não tem a pessoa o meliponicultor tem que se preocupar e muito porque senão os enxames acabam definhando então nesse caso era muito importante o disco de cria e mais enxames por perto mas a alimentação se a rainha ainda estiver viva pode vir a salvar um enxame que vai ter um desenvolvimento muito lento porque tem poucas campeiras e cuidado nesse momento que o enxame está frágil é onde vem furídeo onde vem mosca soldado ou até mesmo pode ser aí o caso de uma formiga atacar e acabar com o enxame tá? enxames fortes dificilmente perecem pra formiga mosca soldado forídeo e demais pragas mas enxames fracos são infelizmente bastante vulneráveis o nosso último caso é do Rodrigo Vilela lá no como mudar os enxames de lugar bacana seu vídeo valeu Rodrigo e com certeza o tema é dúvida de muita gente de fato só uma dúvida eu fui empurrando aos poucos uma manduri nesse vídeo eu falo sobre mudança de enxames de local então ele foi empurrando aos poucos uma manduri total de 40 centímetros então ele mudou pouco tá pessoal essa mudança de 40 centímetros se não tem mais enxames por perto ela pode ser feita de uma única vez você pega o enxame e bota 40 centímetros logo logo elas acham a caixa sempre aos poucos e coloquei uma ouro sul na posição que a manduri ficava porém com a entrada para o outro lado e tenho visto sempre manduris mortas já vi as duas abraçadas assim matando e o outro dia abri a caixa de manduri e elas saíram para se defender manduri é bem chatinha tá pessoal ela vem para cima com tudo e do nada uma entrou na comédia de urussu e já morreu é normal ficar tendo essas tretas o que eu posso fazer já até coloquei um papelão para tentar separar elas então Rodrigo da mesma forma que você afastou você fez certo afastando aos poucos mas de fato a territorialidade da manduri acaba continuando já que aquele local era um local dela para qualquer caixa que já estava no local você vai colocar uma caixa perto dela é arriscado e você tem que ficar de olho ainda mais se você movimentou e aquele outro espaço que a urussu ocupou uma vez foi da manduri é normal algumas se embolarem faz parte um pouco mas realmente tem que tomar cuidado porque se isso for acontecendo dia após dia os enxames vão só enfraquecendo no caso você já fez o certo de colocar um obstáculo pode ser uma planta ou você pode colocar a manduri um pouquinho mais longe e a urussu mais longe se afasta elas no futuro você pode aproximar mas pode afastar se as mortes forem continuando ou você leva uma para longe respeitando aquele raio acima do raio de voo delas ou você faz o revezamento uma semana deve ser suficiente um dia deixa a manduri fechada e a urussu trabalhando e no outro fecha a urussu e deixa a manduri aberta então elas vão se acostumar resumindo mais uma vez afasta ela mais um pouco e coloca uma planta no lugar algum outro objeto ou faz o revezamento ou mais para garantir leva para longe então é isso espero que tenha dado certo o seu manejo e que as abelhas não tenham se encrencado mais mas vale a dica para quem muito provavelmente já passou ou vai passar ou está passando por isso é isso então pessoal os casos melipônicos de hoje são esses se você tem alguma situação inusitada alguma dúvida mais complexa comenta aqui embaixo que pode fazer parte de um próximo casos melipônicos quem gostou do vídeo não deixe de deixar o gostei se inscrever no canal ativar o sininho para receber as notificações e até o próximo vídeo toda segunda e quinta-feira aqui no meliponário Irapitã o seu canal de meliponicultura na prática a nossa planta de hoje é uma das gigantes o angico branco então aqui já está o aspecto da casca dele uma árvore muito comum que cresce rápido então ela não é muito indicada para o ambiente urbano a madeira ela é frágil então acaba quebrando fácil só que é uma árvore muito grande e que dá uma excelente florada a florada dela acabou de acontecer por aqui a gente observa várias espécies e além disso além dela fornecer resinas como a gente pode ver escorrendo aqui ela pode ser abrigo para as abelhas ali em cima está vendo aqui nesse buraco tinha uma jatai então a jatai pereceu pelo visto algum pica-pau tirou ela o oco ficou pequeno e aqui embaixo tinha uma mirim tinha uma mirim hidroreana que ficou mais de ano aqui e agora já não está talvez o o oco tenha fechado lá dentro então o angico excelente opção angico branco tem um angico vermelho também eu acredito que seja boa mas eu não tenho nenhum exemplar aqui e esse não é uma formiguinha e esse é um angico branco excelente opção de plantas pensando em florada para abelha nativa acho que ela fornece uma excelente florada com bastante néctar olha só o pessoal consegui pegar aqui então dei um pulo aqui peguei um galho que estava mais baixo desse outro angiqueiro aqui está a espécie que a gente falou no vídeo passado açoita cavalo então se você não viu basta conferir lá no vídeo passado e aqui a florzinha do angico como eu falei a florada daquela outra árvore lá que é a grandona foi há algum tempo essa daqui já disponibilizou algumas flores mas tem algumas flores para sair ainda então esse é o aspecto da flor do angico tá então o angico branco se eu não me engano é uma espécie fácil de encontrar mudas é uma espécie fácil de encontrar mudas em viveiros e é uma excelente espécie para você plantar no seu meliponário se tiver bastante espaço de encontrar mudanças de encontrar mudanças e ser uma espécie fácil e é um psycho